Salve galerinha, beleza? Então, ó, tô trazendo aqui pra vocês hoje os bastidores de gravação do Comate Flozinha 1, né? O vídeo que sai e já vai fazer mais ou menos um mês. E aí eu tô trazendo pra vocês aí os bastidores aí pra você ver como é que foi aí todo o processo de gravação, beleza? Confere aí. Então tá! E caramba! Tchau, 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 tchau! Pera aí, de novo. Tá perigotada essa aí, né? Esse tigre tá um alebre aqui, tá um... Vai, 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 vai... Vem com raiva. Tu é comate Flozinha, porra. Tu... Tu venceu, tu meteu um... Tigo de míssil, né? Vai. Vai. Barrigada Isso é de vergonha Tem um pôr de natural aí Tem pé de árvore, tem moita Tem tudo aí que você imagina Aí você quer ir no banheiro? Estou Segura a xixi não E aí pessoal, teve chuva? Teve chuva, teve picada de abelha Rogério aí, mostra aí Falando, falando Olha só Eita Ele ficou de baixo Ele encostou mesmo no marivão Encostou ali Cadê o álcool? O álcool? O álcool? O álcool? O álcool? O álcool? Deixa eu pegar Dá álcool pra ele Vou pegar Dá álcool pra ele Dá álcool pra ele Pedro Tu está tirando onda com a minha cara Oxi, álcool meu irmão Estão pedindo álcool Eu entendi a lógica Não Você está entendendo mal demais Então é isso aí Então galera Pra vocês verem como está dando trabalho Então bora valorizar aí Bora assistir o vídeo Dar aquele like Dar aquela compartilhada Porque está trabalhoso É mosquito aqui A gente está apesa Lapada de urtiga Mostra ali a de amalero Tocou nas urtigas Ela está ali quietinha É isso aí galera Esses foram aí Os bastidores Das nossas gravações Já estou preparando O Kumato Floozinha 2 Vai sair no finalzinho Desse mês Já está gravado Já Estou no processo de edição Para o Kumato Floozinha 2 Então se você não assistiu ainda O Kumato Floozinha 1 Vai assistir Vai aparecer o cardzinho Aqui na tela Para você ir lá assistir E conferir E deixa lá a tua opinião Deixa o like Comenta e compartilha E é nóis E tamo junto Valeu gente Até o próximo vídeo